Grande isca, peixe grande, isca grande, peixe grande, peixe grande, é o que é gosto, gosto da luta, gosto, é não só peixe que vai ser um peixe, apetece que vi essa isca, apetece que me dão uma brincadeira nessa isca, hoje ainda sou peixe, não gosto tão só, aqui vai um bocado de elástica, a miudez é muita, vamos lá, 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 vamos O que é isso? 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 O PEIXO PORQUE! Pensei que era um grande parque! Quase pensei que era um grande parque! Engana-lhe! O PEIXO PORQUE faz parecer um parque! O PEIXO PORQUE FAZ PARECER UM PARQUE! Pensei que ir можешьberdling- plataformas noctuzzy! Aprendi o cinto-unKS! Porra. O PEIXO ASARA TELESO SUSutter Tchau, tchau. Tchau, tchau.